A bancada de oposição ao governo na Assembleia Legislativa anunciou ontem mudança de líder. O curioso é que com a troca, o mesmo partido estará à frente dos dois lados, da base contrária e da base de apoio executivo. Olha, é vaca voando mesmo. Já o presidente da casa anunciou novidades sobre o tão prometido concurso público. Prometido ainda no começo do ano passado, o concurso público da Assembleia Legislativa do Paraná não ocorreu como previsto em 2015. O presidente Adhemar Traiano alegou dificuldade na contratação de universidade para a realização da prova. Negociações que foram retomadas nesta quarta, desta vez com a Unioeste. No dia de hoje, inclusive, a nossa comissão que está tratando do concurso, está discutindo este assunto com a Universidade Oeste do Paraná. O nosso desejo, sim, é de promover este concurso ainda no primeiro semestre. Também nesta quarta, a bancada de oposição anunciou mudança de líder. A partir do dia 15, o deputado Tadeu Veneri, do PT, deixa o posto e quem assume é Requião Filho. Com a mudança, as duas bancadas da Assembleia terão uma semelhança um tanto quanto curiosa. É que tanto a base do governo quanto o lado da oposição terão como líderes deputados do PMDB. É, mas a semelhança termina por aí. É que antes mesmo da troca, os dois PMDBistas já demonstraram que estão, de fato, de lados bem diferentes. Ele tem a legenda do PMDB ao lado do nome dele no painel, mas a base não se sente representada por ele. Porque eu acredito que o Romanelli não representa o nosso partido. Eu espero que, obviamente, a tribuna da Assembleia não seja utilizada exclusivamente, ou no momento pré-eleitoral, promover a candidatura a prefeito que ele disputará pelo PMDB em Curitiba nessas eleições de 2016. Olha a vaca voando para lá, olha a vaca voando para cá. É só na política mesmo. Só lembrando que o Romanelli foi líder também do governo do pai daquele que falou ali do Requião Filho. Então, pai dele, ex-governador Romanelli, foi líder dele também. Agora líder do rival. É um bolo louco que eu não faço questão nenhuma de comer.